O que é o batismo? Um rapaz chamado Lindo E ele veio para a água E eu não expliquei que eu ia pegar as duas mãos Para ele prender a inspiração E eu jogar ele no rio Eu não expliquei Peguei e inclinei ele na água Quando eu fiz isso ele soltou de mim Me empurrou e saiu nadando de costa E o povo em cima do barranco Cantando um dos tais, um dos tais Pode tu também dizer Sou um dos tais E cantando E estando aquele estranho Eu parado lá de branco Com a bata do batismo E Lindo saiu nadando Por todo aquele rio E o povo cantando Esperando ele voltar Quando ele volta Fala pra mim assim O senhor acha que eu não sei Nadar de costa? Eu sei nadar de costa Eu falei ok Lindo Eu sei que você sabe Mas eu só queria batizar você É só o batismo Eu ia fazer Aí eu expliquei pra ele Ele falou Ah O senhor não falou antes Eu falei pois é Então isso foi um fato muito interessante Aconteceu Nosso primeiro batismo O que eu lembro do batismo do Lindo É que É que Eu me batizei No mesmo dia dele No mesmo dia Estava eu A gente estava se batizando E chegou a hora A hora dele E ele Quando chegou a hora A hora dele Esse batizando Eu estava distante Porque a gente ficava Naquela fila E ficava distante Mas quando chegou A hora dele Que o pastor vai E Mergulha ele Aí ele Aí ele se empolgou Com o mergulho Ele saiu Saiu nadando Todo mundo vendo E ele saiu nadando Arrudindo O rio Meu Deus Se a gente está acontecendo Porque eu já tinha visto Outros batismo Teve o Jaquilano Mas ele saiu Correndo Correu Correu No rio Nadando E o povo lá Cantando E ele E ele nadando E o pessoal esperando Que ele voltasse Para que fosse Para que fosse O próximo